Parece que os próprios reféns já aceitaram a sua sorte. Faça chegar esta carta à família das vítimas. O que é que escreveu na carta? Enviei as condolências às famílias. As condolências? Sim. Mas eles ainda não morreram? Eles vão morrer. Sabe perfeitamente que na política o importante é ser-se o primeiro. Mas está mal. Não se mandam as condolências às famílias antes de eles terem morrido. As condolências só no final? Não, isso são os prognósticos. Os prognósticos sempre são só no fim. As condolências são em qualquer altura. Então, minha senhora, não tem mais nenhuma ideia para podermos localizar os reféns? Bom, por acaso até tenho. Mas deve-te ser um pouco estúpida. Não pode ser assim tão simples. Uma analfabeta, uma estúpida, uma ignorante. Vá, diga-nos lá. Bom, eu estive a pensar, foi... Eu não sei o que vou dizer, mas por calhar até é uma estupidez. Eu nunca andei na escola primária. Passa à frente. Deixa lá falar, pô. O que é isto? Pensa de estar no Brasil ou quê? Aqui que a merda sou eu. Continua, minha senhora. Eu não sei se vou dizer alguma estupidez, porque eu nunca andei na escola primária. O meu pai morreu. Tinha eu 12 anos de tuberculose. Minha avó, Clotilde, recolheu-nos, deu-nos um carinho que nós nunca tivemos. Porque a minha mãe fugiu.